Napoleon Hill foi um dos homens mais influentes da história do mundo em matéria de desenvolvimento pessoal. Napoleon Hill nasceu na cidade de Pound, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 26 de outubro de 1883. Quando tinha 10 anos de idade, sua mãe morreu e, em seguida, ele se tornou um filho rebelde. Dois anos depois, seu pai se casou novamente e, ao estar pela primeira vez frente à sua madrasta, ele comentou, Aquelas palavras tiveram um impacto importante sobre a vida de Hill. Aos 13 anos, ele escreveu um pequeno jornal, chamado Mountain Reporter. Anos depois, ele começou a estudar direito, mas teve que sair devido a problemas financeiros. A vida acabou o levando para o caminho do jornalismo, onde ele trabalhou fazendo reportagens sobre pessoas influentes da época em que viveu. Em 1908, por causa das reportagens para o jornal em que trabalhava, Napoleon Hill teve a oportunidade de entrevistar o industrial Andrew Carnage, que não só era o homem mais rico do mundo na época, mas também foi o segundo homem mais rico que a humanidade já conheceu depois de John D. Rockefeller. Inclusive, Carnage foi o protagonista de nossa série Gigantes, e o vídeo estará na descrição deste vídeo. Andrew Carnage, na ocasião, com 73 anos, viu um brilho diferente nos olhos de Napoleon Hill, e decidiu revelar ao jovem repórter a sua crença de que seria possível, por meio de um extenso trabalho de pesquisa, identificar, em homens de sucesso, características que poderiam ser desenvolvidas por qualquer pessoa. Era a ciência pela qual tinha prosperado, e se tornado um homem tão importante, uma espécie de fórmula para o sucesso. Uma seleção de virtudes, que se combinadas em uma única personalidade, garantiriam o completo êxito de um indivíduo. Carnage disse que era necessário identificar as características dos homens e mulheres de sucesso que poderiam ser implementadas por qualquer pessoa, contanto que houvesse um método para tal. O milionário, então, propôs a Hill que iniciasse um grandioso projeto para investigar minuciosamente as virtudes das pessoas de sucesso, e que desenvolvesse um material que permitisse aos interessados desenvolver essas características. O Sr. Andrew deu a Hill exatos 60 segundos, sem que ele soubesse disso, para decidir se aceitaria ou não este desafio. Segundo o milionário, os homens que tomam decisões prontamente são capazes de mover-se com uma determinação de propósitos muito maior. Entretanto, o desafio tinha um preço alto a ser pago. Carnage alertou que o trabalho não poderia ser cumprido em menos de duas décadas. Afinal, fazer sucesso por um ano é relativamente fácil. Permanecer como um sucesso, que é o grande desafio. Porém, Napoleon Hill estava também convicto de que valeria a pena, pois o resultado beneficiaria milhões de pessoas no mundo inteiro. Foi por conta desse ambicioso projeto que Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos de sua vida entrevistando e investigando grandes personalidades de sucesso e suas respectivas carreiras, a fim de isolar e identificar as razões pelas quais tantos e tão poucos conseguem alcançar o sucesso. Nessa jornada, ele entrevistou mais de 16 mil pessoas, dentre elas, os 500 milionários mais importantes de sua época, e que mostraram a fonte de todas suas riquezas. Além do próprio Carnage, também fizeram parte da pesquisa de Hill, O resultado de sua pesquisa foi apresentado em 1928, ano em que publicou sua primeira obra, A Lei do Triunfo. Antes de sua publicação oficial, esta obra foi submetida a banqueiros, comerciantes e professores universitários, que pelo seu espírito iminentemente prático e de grau de cultura superior, pudessem analisá-la e criticá-la. Hill também apresentou o livro para as duas universidades mais importantes dos Estados Unidos da América, para que examinassem atentamente a obra, a fim de corrigir ou eliminar as declarações que parecessem sem base do ponto de vista econômico. Nem uma única modificação foi proposta. Este livro foi o primeiro tratado mundial sobre formação de líderes, e até hoje se apresenta como um dos livros mais estudados do mundo. Além do livro A Lei do Triunfo, Napoleon Hill também compilou outras características de sucesso naquele que se tornaria seu livro mais famoso, Think and Grow Rich, ou Quem Pensa Enriquece. O livro é um best-seller mundial até hoje, e já ajudou a formar milhares de milionários e alguns bilionários ao longo da história. Após anos de estudo e pesquisa, Napoleon Hill chegou à frase que resume tudo aquilo que encontrou em sua pesquisa. Qualquer coisa que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançada. E sobre o sucesso, ele constatou Os homens e mulheres que alcançaram os maiores sucessos na vida tiveram que corrigir certos pontos fracos na sua personalidade, antes de trilhar a estrada do triunfo. As mais destacadas, dentre as fraquezas que se interpõem entre as pessoas e o triunfo são A ganância, a violência, a inveja, a desconfiança, o espírito de vingança, o egoísmo, a tendência para colher onde não se semeou e o hábito de gastar mais do que se ganha. Napoleon Hill, além de ser o pioneiro no estudo do comportamento humano para o sucesso, ainda é provavelmente o pensador que mais inspira outros autores nesta área do conhecimento. Além dos livros citados, Hill lançou diversas obras, muito bem conceituadas, como Atitude Mental Positiva, A Chave Mestra das Riquezas e Quem Vende Enriquece. Após sua morte, outras obras foram lançadas, reunindo alguns documentos e treinamentos deixados por ele. Dentre as obras póstumas mais importantes, está o atual best-seller Mais Esperto Que O Diabo. Praticamente todas as obras de Hill podem ser encontradas facilmente e em língua portuguesa. Ao longo de sua trajetória, Hill ministrou diversas palestras e cursos, e alguns vídeos dele ainda podem ser encontrados. Além disso, ele também construiu uma poderosa e vasta rede de network no cenário político e econômico mundial. Por conta disso, ele também atuou como consultor de relações externas da Casa Branca, durante o mandato do presidente Woodrow Wilson, e também foi responsável por escrever e preparar os célebres discursos pronunciados pelo presidente Franklin Delano Roosevelt durante seus mandatos. Napoleon Hill nos deixou em 8 de novembro de 1970, mas sua obra continua viva e transformando a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Seus textos, livros e cursos continuam servindo de base para o estudo e trabalho de milhares de palestrantes, escritores, filósofos, coaches e empreendedores em todo o mundo, como Bob Proctor, Joe Vitale, John Esraff, entre outros. Suas obras foram a base, por exemplo, do material que gerou o livro O Segredo, da autora Rhonda Barnes, que em 2006 se tornou o filme homônimo mundialmente conhecido. Atualmente, a The Napoleon Hill Foundation é a fundação responsável pela proteção da imagem, memória e relíquias de Napoleon Hill, e dissemina a filosofia e estudos de Hill em todo o mundo, com cursos e materiais baseados nos seus estudos e na constante pesquisa sobre o sucesso. No Brasil, a Fundação Napoleon Hill é representada pela Mastermind, Escola de Executivos e Negócios, através de seu presidente, o conferencista Jamil Albuquerque. Anualmente, no dia 23 de outubro, dia de nascimento de Napoleon, é comemorado o Napoleon Hill Day nos Estados Unidos. Apesar de quase centenárias, as ideias de Napoleon Hill continuam atuais e transformando a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Um dia, elas ajudaram e transformaram a vida de empreendedores de sucesso, como Carlos Wizar Martins e Bob Proctor, e elas podem transformar também a sua vida. Em breve, faremos novos vídeos sobre as ideias e teorias de Napoleon Hill, e você pode encontrar em nosso canal um vídeo com o segredo do livro Quem Pensa Enriquece, compartilhado por Andrew Carnage a Napoleon Hill, e o link do vídeo estará na descrição deste vídeo. A história de Napoleon Hill é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal, e foi uma sugestão de nossos inscritos, Eupídio Viana e Wagner Lima. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!